Olá, meus queridos, como estamos? Tudo tranquilo com vocês? Pois bem, o que nós vai fazer aqui? Vamos fazer os três diálogos finais entre Eloy e Seika. E vamos também ter num outro vídeo o diálogo do coração na versão inglesa. Então, sem demais delongas, eu vou pegar o meu asa marinha, vou voar até o local. Então, vou pular o vídeo para ir aonde já importa. Bora para o vídeo! Bom, aqui vamos escolher primeiro o Ainda Não. Seika, eu... Desde a época de exilada, eu sempre lutei. Máquinas, Ia, Zinites, até tribos inteiras. Essa é a minha vida. E, na verdade, mesmo que eu tenha sempre lutado pelas pessoas, por amigos, ainda estou aprendendo a lidar com elas. Por muito tempo, eu mal sabia fazer amizades. E agora, isso... Eu não sei se estou pronta para dar esse passo que você quer. Azar o meu. A forma como encarou tudo isso... O naufrágio, a sua tribo... Tudo o que você teve que aprender e absorver tão rápido é... É incrível. Eu sei que, com o tempo, a sua irmã e o seu povo vão começar a vê-la assim como eu. Uma inspiração. Eu sentirei sua falta, Eloi. Se cuida por aí. E agora, nós vemos aqui, ó, no... Onde está o Val. E nós vamos conversar com ele. Oi, Val. Me desculpa por... Não ter aparecido. Tenho muito papo para botar em dia. Fui atrás do último Ziniti, depois de resgatar a Beta e a Gaia. Até derrotei um Horus que ele tinha reativado. Eu conheci alguém. A Seika. Tivemos bons e maus momentos, mas eu... Não teria vencido Londra sem ela. Ela... É muito especial. Ai, por enquanto, eu não posso lidar com algo além de amizade. Acho que você ia querer me incentivar. E talvez tivesse razão. Um dia, talvez. Bom, agora nós vamos colocar o É Demais para mim. E depois nós vamos lá no Val também. Tudo o que a gente enfrentou. Aquelas máquinas. A luta contra o Oros. O Londra. É... O que a minha vida tem sido. Há dois anos. Tem sido um inimigo após o outro. O maior deles ainda está por vir. Tem tanta coisa em jogo. Tento não pensar nisso, mas... Quando penso... Às vezes mal consigo respirar. É que... A minha vida é isso. E ela não tem espaço para mais nada. É claro. Não deve ser fácil para você. Sei que não é fácil para você. Lidar com sua irmã, com sua tribo e seu futuro com eles. Mas sei que você vai saber lidar. Porque você é forte e dedicada. É um exemplo para todos nós. Pelo menos para mim. Vou sentir sua falta. Eloi. Obrigada. Por tudo. De verdade. Se cuida por aí. Oi, vó. Me desculpa por... Não ter aparecido. Tenho muito papo para botar em dia. Fui atrás do último Ziniti. Depois de resgatar a Beta e a Gaia. Até derrotei um Horus que ele tinha reativado. Eu conheci alguém. A Seika. Tivemos bons e maus momentos. Mas eu... Não teria vencido Londra sem ela. Ela... Vamos escolher a opção que deu toda uma reverberação. na internet. E se eu sentir... Acho que eu sei como lidar com você. Eu sei. Seika... Tem um longo caminho pela frente. Eu sei, também preciso fazer algumas coisas, mas é suficiente saber como você se sente. Não sei quando vamos nos ver de novo. Também não, mas haja o que houver, apenas não se esqueça de mim, tá? Nunca. E vamos lá para o Val agora. Não sei se você está. Não sei se vamos ter algo além da amizade, mas... Por enquanto me basta. Feito então, meus queridos. Aí estão os três finais da DLC Burning Shores e as três falas com nosso saudoso e querido Val. O tio vai indo nessa e até a próxima.